Os grandes clubes de Minas Gerais irão poder contar com a ajuda da arquibancada para lutar pelos objetivos da temporada. É que a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu liberar a capacidade total de públicos em eventos e estádios a partir de hoje, terça-feira. Com isso, o Mineirão e o Independência vão poder receber as suas capacidades totais de público. Para assistir aos jogos no campo, os torcedores deverão apresentar comprovante de duas doses da vacina contra a Covid-19 ou exame negativo para a doença, realizado no prazo máximo de 72 horas antes do jogo. Essa notícia também é boa para os comerciantes. A partir de hoje, não será mais exigida distância mínima nos bares e restaurantes, que poderão voltar a funcionar com a capacidade total. As novas regras serão publicadas no Diário Oficial do Município e foram definidas pelos integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do avanço da vacinação em Belo Horizonte e da estabilidade nos índices epidemiológicos em todo o estado de Minas, que são medidos pelo percentual de ocupação de leitos e pela taxa de transmissão do novo coronavírus.